Continuam abertas até o próximo dia 31 de janeiro as inscrições para a pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva, que está sendo oferecida pela Universidade Aberta do Brasil. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet no site www.emanet.ema.br barra seletivos. Segundo a coordenadora do Polo da UAB em Caxias, a seleção será feita pelo currículo. Somente pela internet, o processo é todo feito online, né? Inclusive, você anexa todos os documentos que são solicitados lá para análise do currículo, você tem que digitalizar e enviar junto com a sua inscrição, no ato da sua inscrição. Inclusive, muitas pessoas acabam, algumas pessoas, na verdade, são desclassificadas às vezes do processo de seleção porque esquecem de colocar uma parte do documento do RG, uma parte de um documento, por exemplo, que comprova que é professor efetivo da rede. Então, tem que ficar atento em colocar todos os documentos na sua inteireza no processo da inscrição. O curso será oferecido na modalidade Educação à Distância com momentos presenciais. Ao todo, serão oferecidas 30 vagas para Caxias. Em todo o estado estão sendo oferecidas 750 vagas. O curso tem duração de 18 meses, 14 disciplinas e exige ao final um trabalho de conclusão de curso. As inscrições custam R$ 50,00, mas o curso é gratuito. O resultado será apresentado no dia 22 de fevereiro. Já as matrículas para os selecionados serão realizadas entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março. A aula inaugural está prevista para 8 de março. A UEM abriu a primeira turma com 50 alunos. Desses 50, bem mais de 40 alunos estão concluindo já a especialização, com uma frequência boa nos encontros, sem muitos problemas em relação a isso. Muita participação, muita realização de trabalhos, foi muito rico. Foi uma experiência interessantíssima. Por isso que a UEMA está investindo bastante, aumentou, ampliou muito as vagas dessa especialização para o estado todo do Maranhão. São 750 vagas agora para todo o estado do Maranhão, porque foi muito exitosa a experiência.